Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar de maneira bem objetiva num vídeo bem rapidinho sobre esse perfume que eu voltei a usar agora que as noites estão mais amenas aqui na minha região. É o Olympia de Paco Rabanne. É uma casa que todos nós conhecemos, nós que estamos aí nesse mundo dos perfumes. É uma casa consagrada e a proposta do Olympia é que você seja uma mulher com o cheiro das deusas. É a proposta desse perfume. E não fica longe não. Se você gosta de um perfume doce, forte, esse é o perfume adequado pra você. Olympia de Paco Rabanne foi criado em 2014. Quem assina essa fragrância são os perfumistas Locke Dong, Anne Filippo e Dominique Rampion. Nas notas de saída a gente tem tangerina verde, jasmim aquático, flor de gengibre. Nas notas de coração, baunilha e sal. Fundo tem o que é o vômito da baleia, que é o âmbar gris, madeira de cachimim e sandro. Hoje em dia essa nota de âmbar gris é feita de maneira artificial, laboratório. É considerada uma matéria-prima de alto valor na perfumaria. E o que dizer deste perfume? O Olympia é um perfume que, na minha opinião, é ótimo pra ser usado em noites, em festas, na balada, em dias de diversão. Se você escolher uma noite pra se divertir, pra sair com os amigos, pra ir a uma festa, pra ir a uma balada, este é o perfume. Quando eu senti o cheiro, né, deste perfume, a primeira coisa que eu senti foi o tom geladinho do gengibre. O meu é uma embalagem de 30 ml, os frascos maiores, eles têm um detalhe aqui, gente, de dourado. Como eu não conheci o perfume, já tem mais de um ano que eu tenho esse perfume, eu comprei o perfume num frasco menor, porque se caso eu não gostasse, né, tricaria mais fácil de eu desapegar ou até mesmo de acabar com o perfume. Esse perfume, ao sentir, né, as primeiras notas, na minha percepção, como eu já disse, foi a flor de gengibre, que deixa o perfume um tom refrescante, geladinho, e dá vontade de a gente ficar cheirando a pele quando você passa o perfume. Se você vai pra balada com segundas intenções, querendo dar uns amassos, este é o perfume, viu, vai atrair muito, vai deixar você muito atraente. Eu acredito, né, que seja um perfume sexy, sensual. É um perfume que tem notas de sal e baunilha. Essas notas eu consigo sentir depois de alguns minutos, né, de forma bem proeminente, deixa o perfume doce, deixa o perfume atraente. E, na minha opinião, é também o que faz o perfume se tornar um perfume noturno, né, bom pra noites de diversão, pra ir a uma festa, pra ir pra uma balada. Esse perfume dá pra ser usado de dia? Depende. Se você for leve nas borrifadas, uma é o suficiente. Se tiver mais de 30 graus, gente, impossível. Essa é a minha opinião sincera, não dá pra usar esse perfume em tardes quentes. Quem estiver ao seu lado vai ficar sufocado, vai ficar incomodado. Eu, sinceramente, não uso esse perfume durante o dia, muito menos em tardes quentes. Na minha opinião, é um perfume de ser usado à noite. Mas cada um usa o perfume, né, da maneira que achar melhor. Eu estou falando, se caso você queira, aplicar o bom senso. Então, o que eu tenho pra dizer sobre esse perfume é isso, né. É um perfume que... Doce, noturno, que tem notas bem marcantes de baunilha. O sal é bem sutil. A nota de gengibre deixa o perfume, um perfume refrescante, geladinho. E faz com que seja um perfume muito agradável. Um perfume muito bom, cheiroso. É um perfume que, provavelmente, vou comprar novamente. Talvez compre um frasco maior. Mas, não é um perfume pra ser usado durante o dia, em dias quentes, em tardes quentes de verão. O que eu tenho pra dizer é isso, né, sobre esse perfume. Espero que você tenha gostado. Espero que você dê o seu joinha. E espero realmente encontrar você nos próximos vídeos. Se gostou, se inscreva no canal pra receber a notificação dos outros vídeos. Muito obrigada por ter assistido meu vídeo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.